Bom ouvir galerinha, começando mais um vídeo do canal Bota em Mochila, sou Daniel Oliveira Seja muito bem vindo ao canal, se você é novo por aqui já se inscreve aí para acompanhar todas as nossas aventuras Galera, estou no município de Ibicoara, sempre pronuncio esse nome errado, mas eu vou conseguir Ibicoara, pertencente a Chapada Diamantina, Bahia, hoje eu vou conhecer uma das cachoeiras mais lindas da Bahia Se não é uma das mais lindas do Brasil, Cachoeira do Buracão E quando chegar lá vocês vão entender o porquê recebe esse nome Eu saí de Lençóis, são 250 quilômetros, demoramos em média 4 horas e meia para chegar até aqui O percurso é bem longo e é como eu comentei nos vídeos anteriores Lençóis é um dos municípios de porta de entrada da Chapada Diamantina Mas ele não tem esses atrativos Na internet a gente encontra poucas informações referentes a isso Ele é apenas a porta de entrada, mas de lá a gente tem que deslocar para vários outros municípios Para conhecer esses atrativos E às vezes se torna um pouco mais caro ou cansativo Então eu recomendo pesquisarem bastante os pontos turísticos que vocês querem conhecer E se hospedarem próximo a eles para não ter que ficar se deslocando essa grande quilometragem E às vezes atrasar um pouco o passeio Ou ter que limitar o tempo para retornar para a cidade base que vocês estão E uma outra coisa bacana galera É que aqui é um parque municipal Como eu mencionei para vocês Então ele é muito preservado, muito bem cuidado E aqui é obrigatório a presença de um guia É obrigatório mesmo Claro que é um parque municipal, isso é um decreto deles Então quando chegarem aqui em Bicuara Vai ter vários guias na associação Ou você pode contratar um aqui mesmo Eu super recomendo para vocês o Binho O contato vai estar aqui na descrição do vídeo Podem ligar para ele Ele tem agentes de turismo na cidade Manja muito Super atencioso Recebeu a gente muito bem aí E hoje a gente vai fazer esse passeio com ele E eu recomendo, vou deixar o contato dele na descrição do vídeo Aí para vocês Se contratarem uma agência de turismo de algum outro município Vai ter um acréscimo grande no valor Porque vai ter aí o translado, ir de volta, o trabalho deles Então eu recomendo que vocês venham direto para a Bicuara E peguem guia daqui Porque vai ser muito mais fácil Vou mostrar para vocês aí o caminho São três quilômetros ida Três quilômetros voltas Uma média de uma hora de ida e uma hora de volta É uma trilha relativamente tranquila Não tem contraindicação E a gente vai mostrar para vocês todo o percurso Porque durante a trilha A gente passa também Por umas outras cachoeiras Na qual eu vou estar mostrando aí para vocês E é isso aí galera Partiu Joga com a gente nessa aventura aí E só vamos E aí galera Bom dia Estamos aqui no Rio Espalhado É um dos atrativos aqui da Cachoeira do Buracão Aqui tem o encontro dos rios Mucugezinho Riachão das Pedras Rio de Boia Espalhado é o nome do parque Como vocês podem ver Pelo tamanho do rio O nome faz sentido Para quem quer tirar o máximo de aproveito Do lugar Fazer umas fotos iradas Nadar realmente Está embaixo da queda Então o Binho vai dar uma dica aí De quais são os melhores meses para vir E os que é mais chuvosos Então galera Os meses mais chuvosos Está ali entre abril até setembro São meses de muita chuva E eu aconselho Para fazer umas fotos legais Uma época legal É de novembro até março Que é uma época boa O volume da cachoeira vai estar ótimo Numa época de cheia É isso aí galera Pega essa dica aí Para quem quer aproveitar bem a chapada Nós estamos aqui no mês de fevereiro Então o rio está tranquilo Está calminho Então acredito que a gente vai aproveitar O máximo aí hoje Nossa primeira parada É na cachoeira do Buracãozinho Aqui no rio espalhado galera Então a gente consegue contemplar Essa queda aqui Durante a nossa trilha Já é um poço bem fundo aqui também Essa daí foi a mini cachoeira do Buracão Ou Buracãozinho Como ela também é chamada A nossa próxima cachoeira está logo à frente É a Cachoeira das Orquídeas A trilha ela segue o tempo inteiro Margeano aqui O rio Então a gente consegue Ter uma vista bem bacana De alguns poços O Binho disse que a gente pode pular lá É possível na verdade pular Mas tem que ter um cuidado E ali é bem fundo também E é isso aí galera Encontro vocês na próxima cachoeira Bora Chegamos na Cachoeira das Orquídeas galera É essa queda aqui atrás de mim Que é isso pequeno O Binho disse que aqui é muito rasinho É um lugar que ele possui uma trans senhora Crianças O pessoal tem medo também de lugar fundo E aqui parece realmente uma hidromassagem natural Mas vamos deixar esse lugar aqui Para o final do nosso rolê Vamos para a Cachoeira do Buracão Aproveitar lá E na volta A gente faz uma pausa E curte aqui Mas antes Vou mostrar para vocês aí do alto Que é o lugar é muito bacana galera Segunda cachoeira do nosso percurso Ainda tem mais uma Antes de chegarmos aí Na nossa principal cachoeira de hoje A próxima se chama Recanto Verde E ela tem uma curiosidade Que lá a gente vai mostrar para vocês E vamos seguindo aí galera O leito do rio Trilinha de 3 quilômetros aí Suave Uma trilha tranquilamente leve aí Recomendo que conheçam a Cachoeira do Buracão Sensacional galera Cachoeira do Vale Verde E ela recebe esse nome Pela quantidade de árvores que tem aqui Que é um vale E a curiosidade é que ela nasce entre a rocha E já some também No meio das rochas E é isso aí galera Chegamos então Na nossa cereja do bolo Cachoeira do Buracão Vocês não estão vendo ela Mas ela fica ao final desse rio aqui Então o que acontece A gente paga uma taxa de entrada aqui O valor é de 15 reais por pessoa E é dado para você um colete salva-vidas Não pode nadar sem colete Nessa parte Nós então vamos colocar o colete Vamos descer aqui no rio E vamos nadar realmente contra o percurso do rio Ali você pode ver tem um coletezinho verde Vai ter um rapaz nadando Então a gente vai de colete Até embaixo da queda E receber uma hidromassagem aí Natural e de graça Da mãe natureza E aqui galera Tem esse cabo de aço Eu estou sobre uma ponte Para quem tem medo de água Não quer encarar a parte do colete Não quer ir nadando Tem a opção de ir pelas pedras Então a gente vai atravessar essa pontezinha E vai margeando ali As encostas das pedras Até poder contemplar a queda lá de baixo Eu recomendo ir pelo rio Para ter uma aventura maior E é isso aí galera Agora bora botar roupa de banho E se jogar Porque a água está muito gelada E a cachoeira espera aí você Bora É isso aí galera A cachoeira do curatão Essa é a nossa sereia do bolo Que eu estou fazendo para mim Então 85 metros de queda E ó Parece que eu estou gritando Para toda a rua da queda Surreal galera Agora A gente volta E no outro caminho Onde a gente encontra A parte de cima da cachoeira Para vocês Viemos para baixo E retornamos por cima aí Que incrível galera Vamos juntos A parte de cima 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 É isso aí galera, saibam usar a parte baixa da cachoeira, voltamos a trilha e pegamos outro acesso, para poder contemplar a parte de cima da sua queda, é muito bonito, mas particularmente eu prefiro a parte de baixo, você acaba aproveitando bem mais, mas vale a pena conhecer essa parte de cima, eu vou mostrar um pouquinho mais aí para vocês. Música Música E é isso aí galera, chegamos ao final do nosso vídeo aqui na cachoeira do Buracão, eu não conhecia, foi a minha primeira vez aqui também, mas fiquei maravilhado, então esse lugar aqui merece um vídeo exclusivo dele, super recomendo, se vierem para a Chapada Diamantina, tirem um dia para conhecer esse lugar, porque vale muito a pena galera, conhecemos aí a trilha, umas cachoeiras antes de chegar na principal, fizemos elas por baixo, ela por cima, recomendo muito, 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 vão de colete nadando, realmente é uma experiência incrível, e agora a gente vai ficando por aqui galera, mas não deixe de dar o seu like, de comentar aqui no vídeo o que você achou, deixa para a gente um comentário aí, se inscreva, ativa o sininho, porque ainda vamos gravar outros vídeos na Chapada Diamantina, e é para você não perder nenhum de nossos vídeos, enquanto estivemos aqui nessa Bahia incrível. E é isso aí galera, obrigado por nos acompanhar, aguardo vocês no próximo vídeo aí, um grande abraço, tamo junto! Tchau, 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 tchau!